O primeiro compromisso do ministro da saúde foi no Hemocentro. Acompanhado pelo governador Ronaldo Caiado, o prefeito de Goiânia Rogério Cruz, secretários de saúde e outras autoridades, Marcelo Queiroga conheceu a nova estrutura da unidade entregue à população no começo do mês. O tema vacinação foi o principal assunto durante a visita. Queiroga falou da expectativa da chegada de mais doses fabricadas pela Janssen e pela Pfizer. Nesse mês de junho, a expectativa é de ter mais de 40 milhões de doses de vacina. Em julho, a expectativa é semelhante, né? De tal maneira que em três meses, junho, julho e agosto, nós podemos entregar quase o mesmo número de vacinas que foi entregue desde o início do Programa Nacional de Imunização. O ministro Marcelo Queiroga também disse que mais de 600 milhões de doses da vacina adquiridas pelo governo federal vão ser suficientes para imunizar contra a Covid-19 toda a população brasileira com mais de 18 anos de idade até o mês de dezembro. A população acima de 18 anos estará vacinada com as duas doses até o final do ano. O ministro da Saúde também visitou a UPA do Jardim América e conheceu as salas de vacinação. Na unidade, o ministro falou ainda sobre a volta às aulas no segundo semestre, agora que os professores e trabalhadores da educação estão sendo vacinados. Não é necessário que todos os professores estejam completamente imunizados. É possível voltar com segurança através de um programa de testagem, porque as crianças não têm só educação. Elas têm educação, têm segurança alimentar, tem a questão da socialização e não podemos mais prejudicar a infância e os adolescentes nessa questão educacional, que é fundamental. E hoje mesmo, ainda reafirmei junto à Secretaria da Educação que o dia 2 de agosto é o momento em que nós estamos aí atendendo as nossas crianças no estado de Goiás. São 530 mil crianças e jovens que retornarão às salas de aula a partir do dia 2 de agosto.